As ações da Taesa caem mais de 3%, coisa que não é normal em investidores. Eu vou te falar por que ela está caindo bastante, se é bom ou não para o acionista. Então já deixa seu like e comenta aí. É bom para o acionista sim ou não? Eu vou te trazer a informação. A Taesa prepara oferta de ações de até 2 bilhões, gente. Então a Taesa vai aumentar, expandir a sua base acionária. Eu vou te falar por que é ruim para o acionista, mas antes eu vou te explicar um pouquinho o que está acontecendo. Segundo as informações aqui do Brasil Journal, a Taesa está querendo captar dinheiro para poder participar de concessões, pegar mais concessões. Então ela precisa ter 50 bilhões para as concessões que ela está de olho. Tem duas concessões que ela está de olho, ela quer ganhar essas concessões e ela precisa de 50 bilhões. E o que acaba acontecendo? A Taesa paga muitos dividendos. Então ela não fica com tanto dinheiro em caixa. Gente, eu estou resumindo bem aqui para você entender o que está acontecendo. E ela precisa ter um dinheiro em caixa para poder pegar concessões. E como ela paga muitos dividendos, todo ano ela vem pagando vários dividendos, então ela não tem tanto dinheiro em caixa para pegar essas concessões. E isso é um erro para você que é acionista. Você recebeu bastante dividendos, as ações da Taesa foram valorizadas lá em cima e agora ela está querendo diluir você. E essa diluição de 2 bilhões vai dar mais ou menos algo em torno de 15%. Então ele vai diluir todos os acionistas em 15% e o que vai acontecer? O seu dividendo vai ser menor. Você acha justo isso? Deixa aqui nos comentários aqui. Eu não gostei dessa informação e o que eu acho que a Taesa seria sensato? Ela diminuiu um pouco os dividendos nos últimos anos. já pensando nessas novas concessões. Não querer fazer um follow-on e prejudicar todos os acionistas. Ao invés dela pagar 17% que ela pagou dividendos, ela pagava 10%, pagava 7% de dividendos, né? E nos outros anos também. Agora o acionista está sendo prejudicado. E eu acho que também... E outra coisa, eles foram sacana, a sacanagem deles. Porque a Taesa é negociada com prêmios sobre o seu valor patrimonial. Então eles deixaram a ação bem valorizada, né? Pessoa física comprando, todo mundo comprando ali. Inflacionou bastante o preço. E o que acabou acontecendo? Ela vai querer vender agora as ações a um preço, a um prêmio muito grande. Ou seja, malandrinho eles, né? Não gostei dessa jogada da Taesa aí. A empresa continua sendo uma boa empresa. Porém, essa jogada foi muito malandra dela. E por isso que as ações estão caindo. Provavelmente as ações continuarão caindo, né? Um pouquinho aí. Vamos estar vendo o que está acontecendo. Mas eu achei uma sacanagem. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou. Fala, Luan, eu acho sacanagem. Não, Luan. Está certo. Ela está querendo capitalizar para depois poder investir. Isso daí também eu concordo com você, né? Que ela está querendo capitalizar para investimento. Mas não foi de uma maneira ok, uma maneira legal. Deixa aqui nos comentários.